Vamos para o futebol? Vamos lá! Santos e Corinthians se enfrentaram nesta quarta-feira pela Copa do Brasil e o Peixe saiu na frente ao vencer o Timão por 2 a 0. Agora os dois alvinegros voltam a atenção para o Brasileirão, que abre o segundo turno nesse fim de semana. Com compromissos diferentes, as equipes precisam vencer para garantir o bom momento de ambas as equipes no Nacional. Afinal, o que esperar desse Campeonato Brasileiro, hein? O comentário é de William Lopes. Olha, Silvia, nós tivemos aí a Copa do Brasil essa semana, né? Então agora o foco muda, porque o campeonato também é outro. Agora é Campeonato Brasileiro, pontos corridos, outro regulamento. Até porque na Copa do Brasil você tem que jogar diferente, porque é mata-mata. Você tem que correr atrás de um resultado, quando joga em casa precisa sair para o jogo e vencer para fazer a diferença, para decidir depois no jogo de volta. Enfim, é outra situação. Então realmente tem que mudar o foco mesmo e o Brasileirão começa uma vida nova. É o segundo turno que começa nesse final de semana. O Santos pega o Havaí. Esse jogo que o Santos tem totais chances de somar mais três pontos dentro de casa, com apoio da torcida, vivendo um bom momento. O Santos que vende um bom resultado fora de casa no Brasileirão, esse empate contra o Atlético Paranaense considerado muito bom. Perdeu até pênalti. O Ricardo Oliveira, que é o artilheiro desse Campeonato Brasileiro, está muito bem. E para mim, mesmo com a idade, poderia chegar na Seleção Brasileira. Não, é claro, visando a próxima Copa do Mundo. Mas a gente também precisa pensar em momento. Momento com libertadores, não. Com eliminatórias e que são importantíssimas para a gente conseguir a vaga. Então é outra questão que a gente pode falar ao longo da nossa programação aqui, de Seleção Brasileira, convocados. Claro que a gente tem que pensar lá na frente, mas é importante também pensar no momento que o jogador está vivendo. E o Ricardo está fazendo muitos gols importantes, mesmo tendo perdido esse pênalti na última rodada. Agora, voltando a falar do jogo, é um jogo importante, que o Santos tem tudo para somar três pontos diante do Havaí, que está lutando até para não entrar na zona do rebaixamento lá nas últimas colocações. Não está e tem time para escapar, evidentemente. Só que esse momento é mais do Santos, que vem numa reação muito grande após a chegada do Orival Júnior como técnico do time. Então, todas as chances para que o Santos consiga um bom resultado, sim, nessa rodada. Aí nós teremos, no domingo, o jogo do Corinthians, que recebe o time do Cruzeiro. Os dois times que tiveram Copa do Brasil essa semana. Agora, situação diferente, é brasileirão. O Corinthians tem que jogar em casa e tem que fazer de novo essa diferença de contar com o seu torcedor, mostrar um bom futebol e conseguir outro bom resultado. Abriu quatro pontos do Atlético Mineiro e joga em casa com chance de somar mais três pontos. E aí, dependendo de uma combinação de resultados, pode abrir mais ainda com relação aos seus adversários. Bom jogo para o Corinthians, abrindo o segundo turno como campeão do primeiro e abrindo essa nova fase do campeonato, jogando em casa, diante da torcida, tentando ganhar mais uma diante do Cruzeiro, que ainda não se acertou dentro da competição. Vamos ver. São dois bons jogos aqui envolvendo esses times paulistas. Cruzeiro tentando se armar. Vamos ver se vai conseguir ao longo desse segundo turno. Mas, pelo que a gente está observando, o Cruzeiro não vai brigar pelas primeiras posições, mas também está totalmente fora de ficar entre os últimos. Vai ficar naquela fase intermediária ali da tabela de classificação. Vamos ver. Pelo momento, o Corinthians tem tudo para somar mais três pontos. Silvia.